E eu contratei o DJ Com a toca-pancatão no meu paredão E a galera da cidade vem No sítio do vaqueiro Hoje vai virar para ele Só no tchu-tchu-tchu, só no tchá-tchá-tchá Virei no meio de uma boa, lutando pra torar Só no tchu-tchu-tchu, só no tchá-tchá-tchá Sítio do vaqueiro Chico, vai esclarei lá! Ei! Vai xinguendo, vai! Na revi do vaqueiro, na revi do vaqueiro O tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tch Mas eu contratei o DJ Pra quê? Pra quê? Já toca, toca, então O meu paredão e a galera da cidade Vem no sítio do raqueiro Hoje vai virar uma aranha Só no tchú, 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 tchá, tchá Virando um litro na boca Voltando pra fora Só no tchú, 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 tchá, tchá No sítio do raqueiro Vai na nave do raqueiro Grava de ônibus da C10 Bora pra checar Chega, chega, Gustavo C10 Clébio é show de Deus A senhora seguiu de Deus e Clébio é show Agradecendo amigos novos da Trindade Trindade, fulminaria e pintura Prêmio CSK Estúdio K